Ian, eu não queria mudar de área, mas sim melhorar minha qualidade de vida. Suas dicas e métodos servem para outras aplicações também? Sim. Então, esse curso e as minhas dicas em geral não são apenas para quem precisa mudar de área. Mudar de área é um dos caminhos. Você pode se manter na sua área e simplesmente melhorar os acordos que você tem hoje dentro do seu trabalho para que você melhore a sua qualidade de vida. E quando eu falo esses acordos, por exemplo, a flexibilidade no trabalho. Eu posso te perguntar hoje, quantas vezes você faz ou você pode ou se você já faz, é home office, por exemplo, para evitar trânsito, evitar distrações no ambiente de trabalho. A maioria das pessoas hoje não faz muito. Então, você poderia negociar, por exemplo, segunda-feira de manhã, sexta-feira à tarde, uma quarta-feira em casa. Porque assim você tem momentos onde você vai conseguir passar mais tempo com os seus filhos, mais tempo para o seu ritual matinal. As minhas dicas passam sempre por você melhorar a sua qualidade de vida de maneira holística, olhando para corpo, mente e alma. Então, eu vou trazer várias dicas aí sobre rituais matinais, rituais noturnos, mas também sobre espiritualidade, mindset. Então, são todos esses elementos que você não precisa mudar de área, mudar de carreira para você melhorar a sua qualidade de vida. Você vai mudar alguns aspectos externos de acordos com o seu chefe, com a sua equipe, com os seus subordinados, com os seus colegas, para que te libere mais tempo de qualidade para você fazer aquilo que importa. Mas, acima de tudo, a gente vai trabalhar vários elementos internos. Então, a gente não vai trabalhar só elementos externos, como mudar de carreira, mudar de área, mas sim mudanças internas de mindset para você enfrentar também uma série de coisas no dia a dia de forma muito mais resiliente, muito mais estoica, que é aí que eu trago bastante o conceito do estoicismo aí. E assim você vai ter uma capacidade de lidar com problemas e situações no dia a dia muito melhor. E isso, consequentemente, aumenta a sua qualidade de vida. Então, o olhar desse curso não é só para o externo. É o olhar externo e interno, de forma que a gente vai trabalhar de maneira holística o aumento da sua qualidade de vida. E aí Tchau.